E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esses mini bolinhos de maçã simplesmente maravilhoso, gente, que não vai farinha de frio, nem óleo, nem leite. Fica super fofinho e delicado. Eu sou a Gleicelina e sejam bem-vindos à Cantina da Gleicelina. Então aqui pessoal, com esses bolinhos de maçã eu vou adicionar aqui no liquidificador 3 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de açúcar demerara, ou você pode estar utilizando qualquer outro açúcar de sua preferência, 1 colher de chá de canela em pó, é opcional, e 2 maçãs picadas com casca. Vou bater esses ingredientes aqui primeiro por uns 2 minutinhos, tá? Agora que eu bati tudo muito bem, vou passar a minha mistura aqui pra uma vasilha. Vou adicionar 1 xícara de aveia em flocos, ou você pode estar utilizando farinha de aveia, ou farelo de aveia, tá bom? Vou colocar 1 maçã picada pequenininha, é opcional, e 2 colheres de sopa de suco de limão. Vai ajudar aqui a deixar o nosso bolo fofinho e combina super bem aqui com as maçãs. Lembrando que o nosso fono já está super aquecendo a 180 graus. E agora aqui por último pessoal, vou colocar 1 colher de chá de fermento em pó. E aqui agora eu vou colocar da minha massa aqui, as minhas forminhas individuais. Agora aqui eu tenho maçãs cortadinhas assim em fatias, é opcional não pra colocar esses pedacinhos de maçã aqui. E agora eu vou colocar aqui, as minhas forminhas individuais. Prontinho pessoal, olha só que lindo que ficou. Agora eu vou levar ao forno, tá? Pré-aquecido a 180 graus, por uns 20 a 25 minutinhos, até que você enfia um palito e ele saia limpo. Já já eu boto mostrar o resultado pra vocês. Então pessoal, os meus bolinhos já assaram, tá? Ficaram 35 minutinhos no forno. Como vai pedacinhos de maçãs, acaba juntando um pouquinho de água, então demora um pouquinho mais passar. Gente, olha só, que gracinha, como ficou bem douradinho. Olha só essa praticidade pessoal. Olha só pra isso. Quanto solta a facinha, olha, ficou bem douradinho no fundo. Bem douradinho em cima, olha só que maravilha. Gente, simplesmente maravilhoso. Olha, o doce ficou perfeito. Dá pra sentir o saborzinho do limão, da maçã. Nossa, maravilhoso. Super fofinho e úmido. Olha só pra isso pessoal. Que delícia. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que será um sucesso. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe aquele like maravilhoso pra fortalecer o nosso trabalho. Beijos. Fiquem com Deus. E até nossa próxima receitinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma